Qual o seu prato favorito? É o feijão com arroz, salada e carne? Ou será que é uma fast food? Ele é um prato tradicional de sua região? É saudável e nutritivo? Ou é simplesmente gostoso? Comer é algo cotidiano, mas é uma das atividades humanas mais carregadas de criatividade, de técnica e de simbolismo. Tanto assim, que as festas, que são as práticas de rememoração coletiva de feitos importantes, são marcadas sempre pela presença ritualística de comida e bebida. Olá! Para o tema da aula de hoje, é bastante importante que se entenda que como comida a gente está se referindo a tudo que diz respeito à alimentação. Não é só o alimento em si, ou o ato de comer. Diz respeito também a como se consegue o alimento, quais são as formas de produção e também aos hábitos relativos à alimentação. Se a comida é só consumida em casa, se existem lugares próprios para se comer, como é o caso dos restaurantes, das lanchonetes, né? E todas as práticas que estão relativas a isso. Por exemplo, um piquenique. Não é uma coisa que tem comida, mas será que é só isso mesmo? A gente vai para o piquenique só para comer? Então é importante que a gente entenda que a prática da alimentação, a sambarca, ela inclui uma série de práticas, de objetos e de rituais. Um ancestral do homem moderno, o Homo habilis, que era caçador e coletor, já exercia há mais de 3 milhões de anos algum controle sobre seu suprimento de comida, tanto por meio de armas que tornavam a caça mais produtiva, quanto por meio do domínio do fogo, que permitiu o cozimento dos alimentos e a proteção. Com a agricultura, a produção de alimentos tornou-se ainda mais racionalizada e previsível, permitindo o assentamento dos grupos em vilas e povoados. A relativa fartura de alimentos permitiu o incremento do comércio, o que, por sua vez, multiplicou a variedade de ingredientes e de modos de preparo. Surge a culinária. E quando a gente fala da culinária aqui, a gente não está se referindo só a um esmero maior no preparo em si dos alimentos, mas também das outras coisas que estão em torno, como a ordem dos pratos, o tipo mesmo de utensílio que se usa tanto para servir quanto para comer, qual é a situação adequada para este prato ou para aquele prato, a combinação entre eles, tudo isso tem a ver com a culinária e não simplesmente um modo mais sofisticado de preparar a comida. Comer, para os humanos, não é somente a alimentação. As refeições são ritualizadas de acordo com a hora do dia e o dia da semana. Existem os mais diversos espaços privados e públicos para as refeições. Cada ocasião exige do indivíduo um comportamento adequado, de acordo com as regras de etiqueta e de convívio do grupo. O antropólogo francês de origem belga Claude Lévi-Strauss desenvolveu aquilo que viria a ser chamado de estruturalismo, a sua forma de estudar os fenômenos sociais, a partir dos estudos da linguística, principalmente de Jacobson, de quem mais tarde ele até se tornou amigo. O que ele procurava com o seu estudo era perceber os mecanismos mentais que estão por detrás dos usos das palavras relativas a uma certa prática social. A alimentação é uma prática tão banal e cotidiana que muitas vezes não se percebe dos mecanismos mentais mesmo, inconscientes, que estão por detrás das expressões que nós usamos no dia a dia para se referir à comida e à alimentação. As práticas cotidianas, ao serem ritualizadas, incorporam à linguagem uma série de expressões. Assim, podemos observar que em nossa fala colequial fazemos analogias à comida para tratar de assuntos diversos. Por exemplo, O jogador tem fome de bola A vingança é um prato que se serve frio Cuspiu no prato em que comeu Foi com muita sede ao pote Comeu o pão que o diabo amassou O semiólogo francês Roland Barthes apresenta, em dois textos do livro Mitologias, os aspectos simbólicos da carne e do vinho. E eu estou aqui lendo o Mitologias Vou ler um trechinho para vocês do texto chamado O Vinho e o Leite Sendo por essência uma função Cujos termos podem modificar-se O vinho detém poderes aparentemente plásticos Pode servir de álibi tanto ao sonho quanto à realidade Dependendo dos utentes do mito Para o trabalhador, o vinho é qualificação Facilidade demiúrgica da tarefa Por exemplo, trabalhar com ânimo Para o intelectual, tem a função inversa O bom vinho branco do escritor Está encarregado de cortá-lo do mundo Demasiadamente natural dos coquetéis e das bebidas caras As únicas que seu esnobismo leva a consumir O vinho vai poder libertá-lo dos mitos Afastá-lo de sua intelectualidade Igualá-lo ao proletário Através do vinho O intelectual aproxima-se de uma virilidade natural E pensa assim escapar a maldição Que um século e meio de romantismo Continua fazendo pesar sobre a cerebralidade pura Sabe-se que um dos mitos característicos do intelectual moderno É a obsessão de ser macho É interessante nesse texto O Roland Barthes faz uma semiologia Sem se preocupar necessariamente com provas factuais Ele vai descobrindo os sentidos no seu próprio texto Ou seja, na descrição que ele faz dos fenômenos E por isso às vezes ele é até muito bem humorado Então a gente pode perceber aqui Como ele está explorando as qualidades do vinho Que não tem nada a ver exatamente com aquele efeito de embriagar E sim com todo o aparato cultural Que vai cercar o vinho, a bebida por excelência O vinho traria em si os elementos da terra Aliados à energia do sol Seu poder é o de dar palavras ao tímido e forças ao fraco Seria o elemento que, nos cultos a Dionísio Permitiria o ser humano se comunicar com os deuses As narrativas e mitos acerca da comida De sua escassez ou de sua fartura Estão presentes nas origens de diversas festas religiosas e populares As festas sagradas ou profanas São os momentos em que todo o grupo pode partilhar deste contato com o divino Em ritual de transformação, destruição e renovação Ainda não, 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 não Legenda Adriana Zanotto